A conquista do Cantabala Não é a loucura, mas a consciência o que transforma o mundo. No morro do Cantabala o que vale é a lei do mais forte. Lá só quem manda é quem é bom de briga. É briga entre polícia e bandido, entre bandido e bandido. Bandido às vezes vira polícia, e polícia bandido, e bandido homem de bem, e vice-versa. Entre os bandidos há os chefões e os seus capangas. Fora desse entreverbo estão os homens de bem, os moradores da favela, que sobrevivem de algum trabalho honesto e que geralmente preferem ficar calados e colaborar para não acabarem virando comida de urubu. Nesse ambiente selvagem, Mangarap sempre foi o bandido mais ladino, aproveitando todas as oportunidades para se assenhorar de novos territórios. As violências e temores do mundo dos acelerados o haviam imbuído de uma mentalidade absolutista que tornava conquista do poder a qualquer preço, do poder pelo poder, e por qualquer meio, o ideal inelutável de toda sua existência. Bonobo era diferente. Era um bandidão, sim, mas o seu negócio não era o poder, mas a sacanagem. O prazer de sua vida era sacanear. Por isso ninguém o suportava. Assim, quando Bonobo chegou a ser o chefe de gangue, ele aproveitou para sacanear Mangarap de todas as maneiras. Era só Mangarap levantar a cabeça e lá vinha pedrada. O problema era que Bonobo não tinha limites. No final, ele resolveu sacanear todo mundo, até mesmo seus mais íntimos cupinchas, o que fez com que fosse tirado do poder a namarra, sob a peixe de se tratar de um sociopata incapaz de contribuir positivamente, nem mesmo para o mundo do crime. Bonobo resolveu então fazer de conta que era bonzinho. Somente os deuses e os gênios têm o direito de mentir. Só o mérito legitima a ambição. Mas as coisas não ficaram assim por muito tempo. Instigado por uma ambição perversa, sua, própria, Mangarap arranjou de se enfonhar nas tramas íntimas da mais porca escória dos altiplanos, chegando à conclusão de que toneladas de cocaína poderiam ser compradas das máfias boliviana e equatoriana que, se ele se tornasse, enfim, o comandante em chefe do tráfego do Cantabala. Mas não havia jeito. Havia policiais demais querendo reprimir o tráfego. E o pior é que Bonobo estava ajudando os policiais. Apesar de seu desprezo por Bonobo, Mangarap percebeu que a única estratégia execuível seria mesmo a de tentar seduzi-lo. Mangarap era um bom psicólogo e um manipulador de primeira. Conhecia o ponto fraco de Bonobo. Carência afetiva. Bonobo sempre achou que ninguém gostava dele. O que era verdade. Mangarap resolveu explorar essa fraqueza. Convidou Bonobo a visitá-lo. Mostrou-lhe a sua coleção de armas. Deu-lhe de presente uma bazuca alemã que pertencera ao seu avô, que havia sido oficial da SS. E juntou a isso tudo um saco de cocaína da boa. E colocou Ray Conniff para tocar. Era a combinação perfeita. Ao ver-se tão bem tratado, Bonobo decidiu retornar mais vezes. E a cada vez que retornava, ele ficava mais relaxado. E as conversas iam se tornando mais íntimas. E aos poucos ele foi afrouxando até se tornar dócil feito uma menina. Pensando ter encontrado, enfim, alguém que gostava dele. Alguém que era como ele. E foi então que Mangarap aproveitou para segurar firme o Bonobo pelas costas. Machos são machos, ao menos em público. A obsessão pelo poder nasce de um desvio da sexualidade, como Freud notou. Mangarap tinha agora um capanga forte, com a ajuda do qual conseguiu aliar-se aos chefes do tráfego da Bolívia e do Equador. O que lhe trouxe armas e munição cartapultando para a função de comandante-geral do tráfego no Morro do Cantabala e pondo para correr até mesmo os mais celosos policiais. A morte de Caraminguelas, um policial particularmente teimoso que não percebeu que estava mais do que na hora de se escafeder, ficou registrado como sendo particularmente atroz. Junto com dois capangas bolivianos, Bonobo o pegou enquanto almoçava com a família. Bonobo matou-o com dezenas de facadas repetidamente desfechadas em todos os lugares do corpo enquanto os familiares eram forçados a assistir. Dizem que no final Bonobo estava exausto e tão ensanguentado quanto a vítima, tendo sido preciso retirá-lo à força de cima dela. Bonobo gostou do seu novo papel. Ele poderia ter, enfim, a importância que ninguém lhe havia dado antes, sendo tratado de igual para igual pelos mais poderosos traficantes tanto da Bolívia quanto do Equador. E o mais importante é que a favela ficou ao seu dispor para ele poder sacanear todo mundo o quanto quisesse. Claro que tudo isso se tornou um problema para Mangarap. Como controlar Bonobo? Como suportar Bonobo? Como saciar Bonobo? Como, dentro da anarquia instituída, reprimir possíveis rebeliões dos oponentes e mesmo dos correligionários que passaram a se sentir logrados pela pérfida aliança com Bonobo? Como subornar os novos policiais que seriam inevitavelmente enviados para substituir os que foram expulsos? A vida não é fácil para Mangarap e nem mesmo para Bonobo. Ser bandido dá trabalho. O que não tem e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas, no maior desespero, é o que se gania surpresse.